Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Arca e galera, bem-vindos a Hiftbound, aqui no canal do Arca, mais um prazer em vocês comigo. Galera, eu decidi trazer esse jogo aqui porque ele é um estilo de Tower Defense, só que um pouquinho diferente, tá? Vou começar a jogatina e eu vou tentar explicar pra vocês. Vamos começar um novo jogo, vai. Vamos começar um novo jogo que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem uma lore por trás, a lore é de elementais e tudo mais. Mas ele parece bastante jogos mobile, né? Então pra quem tem um certo preconceito com isso, talvez não seja uma boa. Mas o jogo, ele me chama a atenção, principalmente quando você evolui um pouquinho mais no jogo, que a coisa fica bem mais hardcore, tá? Deixa eu passar aqui a historinha por trás pra vocês. Eu quero explicar aqui pra vocês como que a coisa funciona, olha só. Vem alguém correndo, atravessou ali e tal, correndo os esqueletos, atravessou a barreira e foi pro outro lado, beleza. Aí, esse aqui é o grande carvalho, basicamente. Ele fica provendo uma certa quantidade de mana pra gente. Com essa mana, galera, a gente consegue summonar elementais no geral, tá? E esses elementais, eles vão proteger justamente o selo aqui de trás. Então agora ele tá pedindo pra eu fazer o summon aqui. Isso aqui é bem tutorial mesmo, galera, tá? Então vou deixar passando aqui. Esse iniciozinho aqui, você trabalha só com summon básico, você só trabalha com uma ideia básica aqui do jogo mesmo, né? Isso aqui é meio que um tutorial pra você entender o que você tá fazendo. Mas a ideia é justamente essa, galera. Mortos vírus vão vir desse lado, elementais vão proteger desse lado, né? E daí tem combos de elementais, tem evoluções, tem elementais que só servem pra damana, elementais de suporte, selos de combate, coisas desse tipo. Ou seja, tem muita coisa pra gente brincar, tá? Aqui não tem grandes segredos, basta colocar esses bichinhos aqui. Isso aqui é a primeira missão, né? A primeira missão tá tranquila, né? Então, beleza. Eu acho que agora vem o E-final, não me lembro. Ok? Ele tá ensinando coisas ali e tal. Beleza, maravilhoso. Ele ensinou que tem mais lanes ali, né? Ok? Legal. E agora ele ensinou que tem um Whisper. O que o Whisper faz, galera? Quando a gente coloca esse bichinho aqui, ó, esse Arterlink, sei lá como falar isso, ele vem e coleta mana desse bichinho. Então, esse bichinho é o bichinho base pra dar mana pra gente, né? Em particular, tem como evoluir os bichinhos, tá? A gente só não tá habilitado aqui ainda, mas tem como evoluir. Mais pra frente a gente vai ver. Deixa eu colocar um bichinho aqui em cada lugar e vamos colocar mais mana aqui enquanto isso, né? Dois mais mana. Então, não precisa de mais um bichinho em lugar nenhum. Vamos produzir mana. Mana, mana, mana. Você quer a melhor estratégia do universo? Não. Não. Muitas vezes você tem que conhecer até a missão pra saber exatamente o que que tá acontecendo. Inclusive, aqui em cima não tem ninguém. Vou colocar pelo menos um ali. Foi final, tranquilo. Mana! Me dê mana! Ok? Mana? Aqui. Vou colocar dois bichinhos aqui também. Vou ficar com dois praticamente em tudo. Um só lá em cima. É nóis. Tranquilo, né? Ok. Esses bichos undeads, galera, quando eles chegam aqui, ó, nossos carinhas, eles também têm, nossos elementais, eles também têm uma barra de HP, tá vendo? Então, primeiro ele vai brigar com o elemental pra depois conseguir ultrapassar, tá bom? Eles ainda me deram exatamente um motivo por que eu tô segurando a linha aqui, né? Esse cara, ele vai falar agora. É por causa desse cristal aqui, ó. A gente não quer que os undeads cheguem nesse cristal. Aparentemente é um cristal de muito poder e tal, não sei o que, que se os undeads chegarem nele vai ser um problema gigantesco. Outra coisa que não é comum é um undeads nesse mundo aqui, tá bom? A gente também tem que descobrir o que que tá acontecendo. Então, vamos lá, vamos no normal aqui. Let's go, né? Esse aqui é a segunda missão. Ainda é uma missão tutorial. Ela vai ensinar um pouquinho sobre os selos aqui, ó. Porque, galera, o que que acontece? Tá bom, a gente tem que segurar as linhas, mas nem sempre isso vai ser possível. Cara, eu gosto muito do gráfico desse jogo. Eu acho ele bonito até. Eu acho legal aqui o cenário, melhor dizendo. O gráfico em si aqui, os modelinhos. Maybe, discutível. Mas o cenário aqui eu acho bonito. O que que acontece? Ele ensina aqui sobre os selos, né? A ideia é justamente defender os selos, galera. Deixa eu colocar esse negócio de mana aqui. Não deveria, talvez, tá? Não deveria, mas tudo bem. Deixa eu colocar um ali. Um ali vai me permitir colocar pelo menos um waterlink. Me dá vontade de colocar outro de mana? Dá vontade de colocar outro de mana. Só que, por enquanto, não, né? Ok. Vou colocar aqui. Deveria ter colocado ele mais pra frente. A wave que começa que eu coloquei o primeiro bichinho, eu posso adiantar ela pra eu conseguir colocar mais airtelings aqui nesses lugares. Eu não vou colocar... Não é pra eu colocar. Ufa. Porque eu sei que vão vir dois bichos agora. É, porque eu já passei dessa one. Vamos colocar aqui. Ok, thank you. Cadê o outro? Eu lembro que vinha outro, mas uma wave diferente. Ele tá fazendo eu colocar um airtelings. Ok. É exatamente aqui, né? Ok. Beleza. Agora assim a gente coloca mais um. Cheles todos próximos aqui pra gente coletar a mana mais rápido. Let's go! Ok. Beleza. E agora tá vindo uma aqui nessa wave que não tem ninguém, tá vendo? Essa wave aqui pode ser um problema. Vou colocar um pouquinho mais afastado pra gente segurar. E agora eu tenho pelo menos uma unidade em cada wave, né? O problema é essa unidade que ela é bem forte. Ela tá na mesma wave que essa caveira. Provavelmente a gente vai perder esse airtelings. Waterlink. Let's go! Ok. É, eu acho que a gente vai perder. Oh, crap. Crap, crap, crap. Não. Matou meu water. Filho da mãe. Ok. Eu quero mais uma coleta de mana aqui. Infelizmente a gente vai ter que colocar mais um bichinho aqui. Ok. One. Ok. Derrubamos ele. Mais mana aqui. Ok. Agora já vai vir um wave final. Wave final é problemática. Precisava de duas a três unidades em cada lane, pelo menos. Não é o caso. Tô preocupado. Oh, God. Ainda tem esse cara. A gente vai perder o bicho aqui. No. No. Não perca. Ow. Out. Ok. Perdemos. Tá bom. Ok. Seguramos. Daí o responsável aqui pela invasão aparece, né? Ainda tem algumas coisas aqui que eles não ensinaram, galera. Que é, por exemplo, evolução e tudo mais. Vamos aqui pra essa missão. Pronto. Vamos pra terceira missão. E vamos ver o que ele vai ensinar agora, ó. O som da batalha. Esse cara tá pedindo ajuda. Os esqueletes estão batendo nele, ok? Os esqueletes estão atacando os Stonerlings. Eles são fortes, mas eles não podem lutar. Por favor, ajudem eles. Ok. Então, eles basicamente são pra segurar a linha, né? Eles basicamente são pra segurar a linha, ó. Legal, né, galera? Esse joguinho aqui é muito interessante. Muito legal, tá? Porque querendo ou não, onde você vai colocar a unidade, coisas desse tipo, isso tudo faz muita diferença, tá? Por exemplo, fazer isso aqui que eu acabei de fazer é meio loucura. Mas tá bom, né? Quem sabe a gente dá sorte. Abusei um pouquinho da sorte ali, tudo bem. Ok. Consegui evoluir esses caras? Não, eles não recuperam vida, né? Não foi um problema. Pode ser um problema. Colocar mais um pouquinho de mana aqui. Não deveria estar abusando. Tudo bem. Ok. O seu tá vendo onde? Ok. Tá bom. Não tinha entendido que esse cara tava vindo nessa linha, ok? A linha de cima agora. Vou colocar a linha também. Let's go. Meu Deus, meus stonelings, eles já apanharam bastante. Esse aqui é o que mais apanhou, né? Tomar cuidado com ele. Vou colocar duas aqui. Vou colocar mais uma aqui. Falta uma unidade só nesse aqui do meio, né? Onde vieram agora. Let's go. Ok, né? Perfeito, querendo. Pronto. Agora eu tenho pelo menos uma unidade em cada lane. Gostaria de ter mais. Uh. Tá, isso aqui é problemático. Esse cara aqui é muito forte. E tá vindo vários deles ali. A gente vai ter problemas. Nós teremos problemas. Oh, não. Ele tá sofrendo. O stoneling. Out. O que acontece se eu colocar aqui? Vou botar com ele pra frente só. Não. O stoneling morreu. Meu stoneling morreu. Perdi ele. E agora, guys? Onde que vai esse aqui? Aqui, né? Um carinha sozinho pra derrotar um bichinho desse é muito complicado. Pra derrotar vários, então é mais complicado ainda. Ai, meu stoneling. Não. Para. Machuca. Out. Out. O God aqui só tem um. Agora que eu vi. Pronto, né? Pronto. Mas eu perdi um stoneling. Tá bom. Não foi o ideal, mas tudo bem. Perfeito. Então a gente ganhou a cartinha do stoneling agora. Que é justamente esse cara que faz front, né? Legal. Duas estrelinhas ali. Vamos pro flatting time. Ok? Normal. Ops. Então. Let's go. Vamos ver o que isso aqui vai trazer pra gente. Olha essa missão aqui, galera. Olha só. Prevenir o inimigo de destruir todos os selos. Ok? Isso. Eu já sabia. E agora tem uns caras que são rangers. É isso que ele tá mostrando. E eu tenho spells. Ok. Gostei. 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 Spell que joga esse cara pra outra lane. Ok. Perfeito. Eu preciso de um desse. Você vai ficar aqui atacando? Provável, né? Provável. O que é pra eu fazer? Thank you. E aí? Tá bom. Out. Uh. Dói. Dói, hein? Tá. Mas essa coisa de empurrar pra lane de baixo é muito interessante, galera. Sabe por quê? Porque eu posso encher uma lane de coisas assim e sempre empurrar pra baixo, né? É bem, bem, bem interessante. Acabando. Acabando, acabando. Preciso de um pouquinho de mana. Ok. Thank you. Esse cara aqui vai apanhar um pouquinho, mas tudo bem. Não dá pra abusar. Deixa eu empurrar ele pra baixo. Certo? Isso aqui ajuda. Ajuda bastante. Dicas de passagem. Eu preciso de mais um pouquinho de mana. Let's go. Ok. Pra apanhar um pouquinho, mas tudo bem. Uh. Preciso de mais gente aqui. Empurrar ele. Ah, pode ser que empurre pra cima também. Tá bom. Bom saber. Esse cara aqui a gente vai empurrar. Aqui eu vou colocar um stone in. Uma segurada nele aí. Empurra ele. Thank you. Mana. Não aguardo. O cara aqui tá morrendo. Tem um stone na frente dele. Quem tá morrendo? É você? É. Ouch. Pera aí. Deus do céu. Não. Ouch. I'm watering. Pera aí. Oh, God. Tá feio, galera. Ai. Pronto. Thank you. Mana. Esse cara aqui vai morrer. Oh, Deus. Pera aí. Não. Ah, galera. Tá insano o negócio. Tá matando meu negócio de mana ali. Não faça isso. Filho da mãe. Ok. Meu Deus. Não tá legal, galera. Não tá legal, né? Beleza. Os selos estão sendo destruídos. Eu perdi essas lanes, né? Provavelmente eu não posso perder todas as lanes. Mas vamos focar só nessa de baixo agora. Eu acho que não vai dar dessa vez, hein? Uh. Vamos perder nossa primeira partida desse joguinho aqui, galera. Não. Não. É muito bicho. Ah. É a coisa complica, né? Aí a coisa complica. Retry. Let's go. Vamos de novo, galera. Saideirinha da massa aqui, certo? Beleza. Ok. Ok. Muito bonito. Vamos fazer... Beleza. Já aprendi. Muito bonito. Ok. Thank you. Eu quero... Acho que eu não... Esse cara aqui tá bugado, né? Vamos colocar negócio de pegar mana ali. Simplesmente porque sim. Let's go. Posso abusar em pegar dois? Talvez eu esteja abusando, né? Ok. Tentar segurar aqui um pouquinho. Eu não consigo evoluir eles, né? Tudo bem. Três. Então, vem. Três é abuso, né? Três é abuso, galera. Colocar o terceiro ali. Preciso de um waterling aqui, por favor. Thank you. Vamos. Ok. Obrigado. Aqui eu não vou colocar nada por enquanto. Vou colocar só quando precisar mesmo. Por exemplo, agora. Por exemplo, agora. Posso empurrar esse cara ao invés de colocar alguma coisa ali. Vou precisar de mais um aqui, hein? Porque tá vindo muita gente. Vou colocar mais mana. Ok. Esse cara aqui nós vamos empurrar. Oh, God. Você foi pra linha errada. Thank you. A gente vai precisar de alguns stonings posicionados aqui, né? Com certeza vai. Vou colocar uma aqui já. Essa lane aqui também tá desprotegida. Ok. Aqui a gente tem dois. Vou me empurrar pra cá. Vamos empurrar. Deus do céu. Vou colocar um stonling pra segurar isso aqui. Vamos empurrar isso aqui. Provavelmente a gente vai perder esse stonling na frente. Esse bicho é muito forte. Eles tão dando muito dano agora. Ok. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue segurar. Beleza. Um. Foda o negócio, galera. Perfeito. Esse a gente consegue segurar. Tá voltando mana. Vamos dar uma seguradinha aqui. De mana. Mana. Ok. A gente que segurou muito tempo. É o segredo era nos stonlings, né? Empurrar isso aqui pro outro lado. E parar de bater nos stonlings. Oh, crap. Coloquei no lugar errado. Vou colocar isso aqui. Vamos por todas. Preciso de um aqui também. Não vai dar. Olha aqui. Vou empurrar isso aqui lá pra cima. Oh, no. Ok. Tentar empurrar isso aqui também. Aqui. No. Mais uma empurradinha. Perfeito. Essa foi difícil, galera. Essa foi difícil. Talvez seja a jogatina mais difícil aqui que eu fiz no embalde até agora. Tá bom, galera? E, galera, é isso, tá? E conforme você vai passando, você vai pegando elementares diferentes, você vai habilitando magias. A gente ainda não habilitou as evoluções das torres, mas eu sei que tem. E é isso o jogo. O jogo que se trata disso. Eu achei bem interessante. É um jogo frenético. Ele realmente tem uma necessidade ali de ficar posicionando as coisas corretamente. Estrategicamente também. Entendendo o que cada torrezinha faz, né? Pra saber que uma vai tancar, a outra vai dar dano. Enfim, coisas desse tipo. E eu queria apresentar esse jogo pra vocês. Aquele abraço do Aka. Espero ver os em breve. E até mais. Tchau, tchau.